Oh meu sergente Oh meu tenente, oh meu tenente Um passo atrás e dois à frente Oh meu soldado, oh meu soldado Um passo à frente e dois ao lado Oh meu sergente, oh meu sergente Dirige bem teu regimento Meu capitão, meu capitão Um passo à frente e mãos ao chão Um passo à frente e dois ao lado